Veja agora na AGU Brasil. A Advocacia Geral defende seus próprios advogados quando eles são confundidos com gestores em decisões judiciais. Liminar que colocava em risco a recuperação financeira da Petrobras é derrubada após a atuação da AGU. E um debate sobre licitações exclusivas para micro e pequenas empresas. O AGU Brasil está no ar. Olá, a AGU é responsável por defender a união na justiça. Mas muitas vezes a advocacia precisa defender seus próprios advogados quando eles são confundidos com gestores em decisões judiciais. Entenda como funciona essa atuação na reportagem. A consultoria jurídica do Ministério da Saúde movimenta por dia 200 processos. Os casos se referem, por exemplo, a pedidos de medicamentos e tratamentos. Cabe ao órgão repassá-los para as áreas técnicas do Ministério que devem cumprir as decisões judiciais. Mas por fazer esse papel intermediário, muitas vezes a consultoria é confundida com gestor público. Há um número muito grande de demandas que vêm para cá. E em alguns casos eu tenho que esclarecer ao juiz, às vezes aos delegados de Polícia Federal, que o consultor jurídico e o advogado da União não é responsável. Então a gente esclarece todas as prerrogativas e a forma como esses processos tramitam dentro do Ministério da Saúde. Há uma particularidade com a consultoria da saúde, porque nós, de toda a esplanada, de todas as consultorias, é que recebemos esse maior volume de demandas judiciais. A Procuradoria Geral Federal também defende seus procuradores quando preciso. A divisão de defesa das prerrogativas da carreira de procurador federal é quem faz esse papel. Há um representante do grupo em cada estado, que pode ser acionado quando o Procurador Federal sofre ameaça ou violação de suas prerrogativas no exercício de suas funções. Foi o que aconteceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O inquérito policial foi instaurado a pedido de um juiz para apuração de crime por desobediência por descumprimento de ação judicial. De acordo com o inquérito, o INSS não teria cumprido a ordem judicial que determinava o restabelecimento de auxílio-doença para a particular. O caso foi encaminhado somente à Procuradoria Seccional Federal, em Dourados, e não ao órgão executor da medida, o INSS. Ainda assim, a autarquia cumpriu a decisão quando foi notificada. A divisão, quando foi acionada, ela, em conjunto com o Procurador-Geral, emitiu um ofício e fazendo os seguintes esclarecimentos. O primeiro deles, que é o mais importante, é que o Procurador Federal ele apenas representa judicialmente as entidades da administração pública. Ou seja, não é atribuição de Procurador Federal da cumprimento à decisão judicial que é dirigida ao ente público representado. Se não é atribuição do Procurador Federal, ele não pode ser responsabilizado com aplicação de penalidades por eventual descumprimento de ordem judicial. É exatamente o que prevê o novo Código de Processo Civil. Isto é, o advogado não pode ser responsabilizado por ato que seria do gestor. O Supremo Tribunal Federal tomou decisão no mesmo sentido em julgamentos. Por isso, quando o advogado da União ou o Procurador Federal é condenado por ato que não era de sua responsabilidade, a AGU ingressa com uma reclamação no STF. Como há uma violação, há um precedente em uma ação direta de inconstitucionalidade que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, bem como a administração pública, nós ingressamos com uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal nessa defesa. Uma liminar que colocava em risco a recuperação financeira da Petrobras foi derrubada após a atuação da AGU. A segunda vara federal de Sergipe tinha suspendido a cessão de 66% da participação da estatal no bloco exploratório do campo de Carcará, na Bacia de Santos. Nesta operação, a Petrobras já recebeu mais de um bilhão de reais. A União ingressou no processo como parte interessada, já que é a principal acionista e controladora da Petrobras. O juiz que havia concedido a liminar entendeu existir indícios de que a Petrobras não observou os procedimentos licitatórios adequados durante a venda da participação. Mas a Procuradoria destacou que a Constituição autoriza a estatal a atuar em suas atividades civis e comerciais nos mesmos moldes que as empresas privadas. Além disso, o Tribunal de Contas da União já reconheceu que suspender negociações de ativos da Petrobras já em estágio avançado traria mais prejuízo do que o uso da modalidade de licitação convite adotada pela estatal nas vendas. O próprio negócio já tinha sido realizado, já tinha sido efetivado, os valores já tinham sido pagos. Então, tratamos com a prioridade que o caso merecia, até porque o programa de desinvestimento da Petrobras deve ser encarado como a sua importância como um todo. A Advocacia Geral também lembrou que as vendas da participação no campo do Carcará e de outros ativos são fundamentais para o sucesso do plano de desinvestimento. O objetivo é restaurar a saúde financeira da Petrobras, hoje comprometida por uma dívida que chega a R$ 398 bilhões, cinco vezes maior do que o caixa atual. A Agio alertou que, caso as vendas de ativos sejam prejudicadas por decisões judiciais, a petrolífera precisará de novos aportes financeiros da União, que não está em condições orçamentárias de fazê-los. Diante dos argumentos, a liminar foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A AGU fez um levantamento dos 969 temas colocados sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e identificou que 62 deles envolvem discussões sobre servidores públicos. A partir dessa análise, os advogados da União farão um acompanhamento estratégico dos processos para aumentar as chances de decisão favorável à União. A ideia é antecipar processos e temas que têm potencial efeito multiplicador para otimizar o trabalho do Departamento de Servidores Civis e de Militares da Procuradoria-Geral da União. Como as demandas que envolvem servidores públicos e militares são massificadas e com grande volume, é necessário criar mecanismos para racionalizar a atuação. O primeiro passo é suspender todas as demais demandas que tratam da mesma questão jurídica e se concentrar no recurso repetitivo. Se a tese fosse favorável à União, nós orientaríamos os advogados a proceder de acordo com o que foi firmado. Em caso de tese desfavorável à União, entraria em cena um programa de redução de litígio que autoriza, através da portaria da AGU, a portaria 487, autoriza os advogados da União a se abster, de recorrer e até reconhecer a procedência do pedido em primeira instância. Com isso, a União, através da AGU, está contribuindo para a diminuição de litígio e otimização e racionalização da quantidade de processos que tramitam na Justiça Federal. No próximo bloco, a AGU assegura junto ao STJ a aplicação do antigo Código Florestal às áreas urbanas de municípios. E no quadro, a AGU explica, o tema é o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Não saia daí! A AGU assegurou junto ao STJ a aplicação do antigo Código Florestal às áreas urbanas de municípios. No caso, uma construtora ergueu o empreendimento residencial em área de preservação permanente em Florianópolis, Santa Catarina. Direto da redação, Wesley McAllister tem mais informações. Oi, Wesley, o que os autores da ação alegaram? Olá, Luciana. Após o licenciamento do empreendimento residencial, foi verificada a existência de um curso d'água no imóvel em que a obra foi feita, o que transformava parte do terreno em área de preservação permanente de acordo com o antigo Código Florestal. Mas os autores da ação alegaram em recurso que o Código não poderia ser aplicado em área urbana e, por isso, o TRF-4 levou o caso ao Superior Tribunal de Justiça. A AGU lembrou no STJ que existe artigo do antigo Código Florestal que dispõe expressamente que os limites de proteção às áreas de preservação permanente também precisam ser observados em terrenos urbanos. A AGU também demonstrou que a construtora não respeitou a distância mínima que a obra deveria ter do curso d'água, que é de 30 metros, que fez com que o STJ devolvesse o caso para o TRF-4 para que ele considerasse em novo julgamento o Código Florestal. E em uma outra atuação, a AGU assegurou na Justiça a cobrança de multa de quase 20 mil reais por infração ambiental a uma empresa por transporte irregular de madeira. A companhia tentava afastar a execução da penalidade através de duas ações contra a cobrança que já tinham sido ajuizadas, o que configura a existência de mais de uma demanda pretendendo o mesmo resultado, no caso, a anulação da multa. O TRF-1 negou o provimento à apelação à empresa. É isso, Luciana. Obrigada, Wesley, pelas informações. E a AGU obteve na Justiça Federal de Pernambuco uma liminar que obriga a transportadora marítima a remover da praia de Bairro Novo, em Olinda, uma embarcação que naufragou e está encalhada no local desde novembro do ano passado. A adoção da medida é urgente para evitar maiores danos à segurança do tráfego marítimo na região e ao meio ambiente. O barco transportava mais de 6 mil litros de óleo diesel e pode causar prejuízos ao ecossistema em caso de vazamento. A Procuradoria Regional da União na Quinta Região, unidade da AGU que atua no caso, acionou a Justiça após a empresa proprietária da embarcação, a Meso Oceânica Serviços de Embarcações, descumprir reiteradamente os prazos dados pelas autoridades marítimas para que o problema fosse solucionado. A Capitania dos Portos, desde o final de 2016, vem intimando e notificando a empresa proprietária da embarcação para que promova a remoção dos destroços do naufrágio, bem como proceda a remoção do óleo combustível. Essa remoção é de suma importância, uma vez que há um risco de dano ambiental tremendo, uma vez que um vazamento desse volume de óleo pode impactar na vida marinha da região de forma drástica. A liminar pedida pela AGU foi concedida pela Justiça Federal de Pernambuco. A decisão estabeleceu um prazo de 20 dias para que a empresa remova o óleo e os destroços da embarcação do local, sob pena de multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. A advogada da União, Daniela Oliveira, agora também faz parte do quadro A AGU Explica. Na sua estreia, o tema é o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Confira! Você sabe o que é e como funciona o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? A AGU Explica! Quando um país pratica graves violações contra os direitos humanos, o direito internacional permite que outros estados que a pessoa atingida ou outros organismos estatais e organizações acionem mecanismos especializados para a proteção desses direitos e para evitar futuras violações. Este é o caso do Sistema Interamericano, que tem seu escopo dentro da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Nessa organização internacional, em 1969, foi assinada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil ratificou esse tratado, que estabelece a estrutura de proteção dos direitos humanos no Sistema Interamericano. A defesa do Estado brasileiro é feita pela AGU, por meio do Departamento do Direito Internacional, que atua em todas as fases desse sistema. Quanto aos mecanismos especializados de proteção e promoção dos direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica prevê dois deles, a Corte e a Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana é o órgão representativo dos estados-membros e possui atribuição para emitir relatórios e comunicações aos estados-membros. Ela também poderá receber denúncias ou petições apresentadas pelo indivíduo que teve seus direitos violados ou por quem o represente. Dentre os casos mais conhecidos envolvendo o Brasil na Comissão Interamericana, podemos citar os casos Maria da Penha, Carandiru e Candelária. Admite-se a solução amigável de um caso que esteja na Corte. Caso isso não ocorra e a Comissão entenda que houveram violações aos direitos humanos, ela emitirá um relatório com recomendações para o Estado. Caso o Estado não cumpra essas recomendações, a Comissão poderá encaminhar o caso para a Corte Interamericana. Sediada em São José da Costa Rica, a Corte Interamericana apenas pode julgar casos contra os países que reconheceram expressamente a sua jurisdição. Por ser um órgão judicial, a Corte Interamericana possui instrumentos semelhantes aos do nosso sistema processual. Por exemplo, ela poderá conceder medidas provisórias em caso de comprovada extrema urgência, bem como poderão ocorrer na Corte Interamericana audiências públicas com a participação de um amigo escuro. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica! Até a próxima! Quer estudar um pouco mais? Confira a agenda de cursos gratuitos na área de Direito. Anota aí! Em Recife, vai acontecer o Workshop Coaching para Estudantes de Direito, no dia 22 de maio. O evento, que é gratuito, tem como público-alvo estagiários da AGU e estudantes de Direito da Faculdade Boa Viagem. As inscrições podem ser feitas por e-mail até o dia 15 de maio. São 80 vagas. No Rio de Janeiro, haverá o Seminário sobre Tributação Setorial Audiovisual. O evento vai acontecer no dia 1º de junho e é gratuito. O curso sobre mediação de conflitos coletivos que envolvem políticas públicas vai acontecer de 19 a 23 de junho em Curitiba. Inscrições por e-mail. Nos dias 1º e 2 de junho em Fortaleza, haverá o curso de primeiras aplicações do novo CPC, voltado para membros e servidores da AGU, acadêmicos de Direito, magistrados e servidores do Poder Judiciário e demais funções essenciais à Justiça. O cadastro pode ser feito por e-mail até o dia 29 de maio. Para mais dicas da agenda, é só acessar o site da AGU. Não perca no próximo bloco um debate sobre licitações exclusivas para micro e pequenas empresas. Até já! A administração pública poderá fazer licitações exclusivas para cooperativas e micro e pequenas empresas quando o valor do contrato a ser celebrado com a vencedora do processo for inferior a R$ 80 mil por ano. Vamos conversar agora sobre as consequências dessa mudança normativa com a analista do SEBRAE, Denise Donati, e com o consultor-geral da União Substituto, André Rufino. Muito obrigada pela participação aqui no AGU Brasil. Doutor André, pois é, essa legislação já estava prevista que as licitações com valores inferiores a R$ 80 mil deveriam ser realizadas exclusivamente com cooperativas e micro e pequenas empresas, só que agora a diferença é que não inclui aí nessa soma a prorrogação do contrato. Sim, na verdade o que a AGU fez foi modificar a orientação normativa número 10 para se adequar a um posicionamento do Tribunal de Contas da União, que definiu que o valor de R$ 80 mil, que é o valor definido na Lei Complementar 123, que define o tratamento diferenciado da micro e pequena empresa, esse valor deveria ser apenas em relação a um exercício financeiro, a um ano. Porque se você for pegar o prazo máximo de 60 meses da estimativa do valor das contratações, no caso de contratos que ultrapasse o exercício financeiro, para micro e pequena empresa isso ia gerar um valor irrisório de R$ 1.300 mensais, que a gente sabe que não tem contrato que comporte esse tipo de valor. Então acho que o terceiro inclusive foi muito pespicaz nessa mudança de entendimento, definindo dessa forma, que vejam, o valor de R$ 80 mil definido, se eu não me engano é o artigo 48, inciso 1 da Lei Complementar 123, esse valor é definido apenas em relação a um exercício financeiro, ao valor anual. E aí, claro, observar as proporcionalidades. Se você tem um contrato de dois anos, você já tem R$ 160 mil, meio ano, R$ 40 mil e por aí vai. Então é proporcional ao período de contratação. E aí é uma evolução importante, porque na verdade a ONU, na sua redação anterior, ela definia que o administrador público, ao fixar, ao estimar o valor da contratação, deveria fazer, levando em conta todas as prorrogações do contrato. E aí, claro, dando os 60 meses, você teria o valor de R$ 80 mil, cairia nessa questão dos R$ 1.300 mensais, que é inviável. Então a modificação foi importante, a AGU acatou o posicionamento do TCU, isso foi muito discutido na Constituição Geral da União, nós enviando esse assunto para uma comissão de licitações, isso foi discutido pelos advogados. E quando nós aprovamos na Constituição Geral, fazendo todas as comunicações, as consultorias, etc., isso realmente foi o resultado de todo um estudo que foi realmente embasado nesse acordo no TCU. Então acho que foi realmente um avanço em termos de proteção da medico-pequena empresa e não há que se falar, isso é importante dizer, não há que se falar em qualquer tipo de violação ao princípio da exonomia que rege as licitações, porque é a própria Constituição, a Constituição não tem só o artigo 37 que fala das licitações, ela tem também o artigo 179 que coloca como princípio da ordem econômica, levando em conta todas as questões do sistema econômico, o tratamento diferenciado e simplificado da micro-pequena empresa. Especialmente no momento de crise, por que a micro-pequena empresa deve ter esse tratamento diferente, até para garantir a exonomia, tratando os diferentes de forma diferente? Bom, essa notícia que o doutor André traz para a gente e explica é importantíssima, e nós vamos dar ampla divulgação para o SEBRAE, para o Brasil, para as micro-pequenas empresas, porque uma licitação, um contrato de até 80 mil reais, ele pode ser prorrogado até o limite de 60 meses, pelo mesmo valor, isso significa que ele pode chegar até 400 mil reais, e a mesma empresa poderá ser, esse contrato poderá ser aditado, sem correr o risco de qualquer impugnação por fracionamento de despesa ou não. Isso foi um entendimento do TCU, que agora a AGU ratifica esse entendimento e coloca, e isso é excelente. A pergunta que você fez, por que isso é tão importante no momento de crise? Porque as micro-pequenas empresas representam 99% das empresas brasileiras e empregam mais de 50% da mão de obra no Brasil, de carteira assinada. Então, são elas, efetivamente, as empresas responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país. São elas que podem ajudar e vão tirar o nosso país da crise. Então, no momento em que estados e municípios cumprem essas normas, o que estabelece a lei complementar, eles estão apoiando o desenvolvimento do país. Nós temos marcos regulatórios moderníssimos, moderníssimos, equiparados, assim, às legislações, assim, dos Estados Unidos, Europa e tudo. O que a gente precisa, realmente, é que os municípios cumpram o que está na lei e não tenham receio, não tenham medo de cumprir. E nós precisamos olhar com mais cuidado para isso. Para isso, o SEBRAE fez uma parceria com o Tribunal de Contas da União, para que a gente possa levar essa temática para todos os tribunais de contas, para que, no momento da fiscalização das contas do município, esses auditores fiscais possam fazer uma auditoria preventiva, não punitiva, entendeu? No sentido de orientar os municípios, olha, vocês não estão ainda aplicando o que estabelece a lei complementar, vocês têm que aplicar. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma fiscalização orientadora. Agora, no próximo ano, caso vocês não estejam cumprindo, o município terá uma punição por não cumprir o que estabelece a lei, né? E é importante destacar, né, doutor André, a importância da administração pública também fazer esse papel de garantir o crescimento das micro e pequenas empresas. Exatamente. Do ponto de vista jurídico, o papel, especialmente da AGU, é dar essa segurança jurídica. A questão do receio que ela tratou em relação a um agente administrativo, municipal, etc., se dá em relação a isso. Ou seja, há um receio de se estar entrando num campo de ilegalidade. E nós fixamos todos esses parâmetros ao lado do TCU, nesse sentido de dar essa segurança jurídica para o administrador possa fazer... Com tranquilidade. E veja, a questão da fiscalização preventiva é, inclusive, uma determinação legal também. A questão da dupla visita. A primeira visita que o fiscal tem que fazer, que o auditor, etc., é uma visita de orientação, de prevenção, etc. E vejam, nesse sentido, nós temos aí todo um tratamento do marco regulatório, do quadro jurídico, no sentido de contribuir para esse avanço, que é importante. E veja, não é só aqui no Brasil que as micro e pequenas empresas têm um papel de quase 90% da força produtiva na economia. Em todos os países é assim. Não é à toa que todos os países tratam a micro e pequena empresa como a força propulsora de uma economia. Então, se nós começarmos... Todas essas mudanças de posicionamento visam também a dar essa perspectiva de alavancagem econômica, sim. E hoje, em valores, qual é a participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas? A participação das pequenas empresas nas compras gira em torno de 27%. E nós queremos e devemos melhorar esse número ainda. Nós partimos lá em 2002 para uma participação de 7%, foi crescendo para 12%, para 8%, para 15%, chegamos a 28%, 30% e estamos nesse patamar de participação de 30%. Mas é um mercado muito grande, o governo movimenta em torno de 500 bi ano em toda a administração pública, todas as esferas. E a gente pensar que as micro e pequenas empresas participam ainda, participam com 30%, se a gente considerar o número todo é um valor grande, mas se a gente considera que isso está acontecendo só no âmbito federal, é um número pequeno. A gente não está falando do Brasil, a gente está falando do governo federal. Então o governo federal está fazendo muito bem, está comprando muito de micro e pequena empresa. A gente precisa levar essa boa prática para estados e municípios. Estados e municípios podem adotar, copiar essa boa prática, porque ela está prevista na lei, ela tem que ser cumprida e, enfim, isso vai ser bom para o país. Tá certo, obrigada pela participação aqui no AGU Brasil. Nós ficamos por aqui, obrigada pela companhia. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus